Muito boa tarde. Olá, meu povo! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Deixa eu fazer uma troca aqui, viu, professor Ronaldo? De um renome, porque ficou aparecendo aí. Dá um boa tarde para eu trocar aqui, porque eu não sei. Eu não vi, eu não vi, senão tinha me falado. Pode ir falando com a galera aí. Então, meu povo, uma boa tarde, um bom dia. E volta a Paula Barbosa aqui, né? Obrigada. A gente começa lá. Pronto, professor Ronaldo, chegamos. Chegamos, professora Paula dos Barbosa. Muito boa tarde para o senhor. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora. Que horas você acha que essa galera assiste a essas aulas, Ronald? Hoje eu estava dando aula no Supercolegial e um aluno disse para mim, ó, pró, já assisti a segunda aula de arte, agora a gente está na terceira, ele está seguindo o nosso cronograma bonitinho. Você acha que essa galera assiste que horas, hein, Ronald? Faço a mínima ideia, porque tem uns que são mais, como é que chama, organizados e aí só estudam durante o dia, né? À tarde e tal. Outros, às vezes, gostam de ir à noite, outros deixam para sábado de manhã. Domingo à tarde, alguns gostam desse tipo de tristeza. Eu estou amando essa sua cara filosófica para fazer essa análise, eu não sei, mas uns, né? Uns são mais organizados, outros eu acho que deixa assim, tipo, para domingo. É porque se você for assistir um vídeo educacional no domingo à tarde, não deve ser uma coisa muito boa. E é? Eu não gosto, não. Eu prefiro, eu prefiro o Netflix, geralmente um filme de ação no domingo à tarde. Pronto, momentos de profundas revelações. É, porque senão eu fico refletindo pela semana que começa, aquela coisa toda, aquele finalzinho de tarde. No domingo, eu acho que é bem assim. Tem essa coisa do ritual mesmo, né? O ritual do início da semana, tem mesmo. Tem. Não é viagem, não. Tem o lado da gente que vai chegando no final da tarde de domingo, a gente já vai pensando, isso quando a gente tem direito ao final da tarde de domingo, né? Porque, às vezes, a gente já vai terminar o domingo com a segunda. Esse final de semana mesmo aconteceu isso comigo. Eu trabalhei. Quando eu fui terminar a última prova, já era domingo às 10 horas da noite, então... foi a segunda chamada minha também, que eu terminei e mandei... É, eu tinha terminado a segunda chamada, mas eu tinha o grosso mesmo, a prova do primeiro e do segundo ano de filosofia e sociologia, a prova principal. Alve Maria, só notícia boa, viu? Bom... Não foi bonzinho, não. Eu trabalhando até para eles aí, né? Fazendo prova deles e tal, revendo provas. Opa! Só notícia legal. Primeiro ano colegial, muito boa tarde, muito bom dia. A gente está chegando, batendo um papo, trazendo vocês para a roda, porque a gente está falando, na verdade, de vocês mesmo, viu? A gente está falando dos alunos, de como a nossa rotina é muito impregnada da presença de vocês. Eu digo, viu, Ronald, que dar aula é a melhor parte, porque para a gente chegar ali com um slide bonitinho e acontecer a prova no sábado, é muita hora de trabalho extra classe e nossas paredes estão impregnadas também de nossos deveres enquanto professores e produtores, não só de mecanismo de conhecimento, mas avaliativo, slideano. Então, foi um tempo interessante quando a gente ia para a aula com o GIS e com o piloto e só fazia... Hoje, a gente tem mais recursos, o que implica mais trabalho, não é, não? É, eu acho que consideravelmente esses trabalhos fora de sala, eles têm aumentado bastante, inclusive depois da pandemia. A pandemia nos fez trabalhar muito em casa e terminou saindo tudo de casa, veio muita coisa assim, não é? É, muitas coisas mudaram, a forma de fazer a aula, a forma de preparar as coisas. Muita coisa que eu colocava no quadro, hoje eu coloco no PowerPoint, não é? Porque teve que ser a dinâmica da aula online. É muito interessante, você falando do quadro, eu estava esses dias olhando o seu quadro, que letra bonita, eu estava vendo as letras bonitas do quadro, a sua, a de Dudu, a de Fábio também, de Fábio Fonseca, que é muito bonita, e eu lembrei também de uma letra maravilhosa, que é a seguinte, por falar em arte, que é a letra de Margot, professora também de português, uma letra linda no quadro. Vocês têm esse capricho que eu nunca consegui ter. Eu acho que é porque... Pode ser professor de português também, hein? É, mas eu acho que teve alguma coisa a ver com o exame do pezinho, que eu não fiz quando era pequeno, que eu não havia. Obrigado, hein? Mas tem modos de escrita que são mais difíceis que as suas, viu? E que a sua, que hoje a gente vai entrar um pouquinho na arte egípcia, e de repente a gente vai para a escrita hieroglífica, e eu acho que vai dar mais trabalho do que a sua, viu, Ronald? Não, a minha não é bonita, mas a minha é clara, inteligível, né? Você bate os olhos, sabe o que está escrito, não tem dificuldade. Mas a hieroglífica também era clara para os egípcios, para a gente... É, isso é que é legal, né? É engraçado, né? Para o outro, que tinha que ser decifrado como um código, mas para eles era aquilo que... E depois que foi decifrado, ficou parecendo que era muito óbvio, né? Engraçado, hein? E eu falei faraó, né? Então a gente tem... O Carlinhos Brau diz que o Egito é a Bahia, né? E a Bahia criou um rito, que é a música faraó, Ronald. E quando a gente vai observar a letra, tem muito da mitologia egípcia, né? E ele começa sendo deuses, divindades infinitas do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original, que é o início de tudo, né? Ele formará, e aí ele vem trazendo várias entidades, né? Osíris, matrimônio com íris, e o Malsete o envenenou, o assassinou. O Irado o assassinou. É, o Irado o assassinou, exatamente. O Malsete, Irado o assassinou, e imperará outro levando avante. O Éden, o Euripósio. O Éden, o Euripósio. Porque é muito interessante essa analogia, né? Porque o primeiro lugar, segundo a Bíblia, foi o Jardim do Éden. Sim. Então... E vem, assim, algumas divindades interessantes, porque quando ele fala Tutankamon, Egissé, Acaenaton, Egissé, Tutankamon. E Tutankamon foi o faraó menino, filho de Acaenaton, ou Acaenaton, que foi o único faraó monoteísta de toda a história dos egípcios, e que só cultuava Aton. O Deus Sol. Então, a música tem um monte de coisa interessante, as pessoas cantam, né? E a maioria só ouve Ê, faraó! Ê, faraó! Mas há uma referência profunda à mitologia e como Horus vem depois e tentar fazer a... trazer a vingança, né? Por causa da morte de Osíris, e etc. etc., etc. Mas muito bem-vindo. Vamos falar um pouco de arte egípcia. Eu estou vendo o senhor já folheando sua maior relíquia, um de seus livros. Então, por favor, a palavra é de vossa senhoria, meu caro Ronaldo. É muito interessante, porque quando se fala de mitologia, fala muito da mitologia grega, e hoje tem aumentado, graças à questão das séries e filmes sobre os vikings, os vikings, a questão da... do, como é que chama, Marvel, etc., a mitologia nórdica. E toda essa mitologia egípcia que funda toda uma cidade, uma concepção de civilização, deixando para nós um legado de construção, às vezes é negligenciado do ponto de vista... Por quê? Eu falo negligenciado, porque quando a gente fala da arte, do cinema, principalmente das séries e filmes, que é toda essa coisa do streaming, hoje, que faz tanto sucesso com essa garotada, e que, às vezes, na sala, a gente precisa dizer, olha, aquilo ali não bate muito com a questão histórica, é uma interpretação do diretor e tal, e mesmo assim, você não vê. Quem trouxe alguma coisa, se eu não me engano, há algum tempo atrás, foi a Disney, mesmo assim, mas você não vê uma produção que traga aí toda essa história, porque é uma história que tem... Se você pega, por exemplo, uma história mesmo, quando você começa ali com as primeiras civilizações, o Egito, a Dádiva do Nilo, então, isso poderia, na minha opinião, ser mais trabalhado pela indústria dessa arte. Eu concordo, eu concordo, e vejo assim, Ronald, o Egito com uma valorização muito aquém do que ele produziu. Os egípcios deixaram um legado científico muito grande, que depois gerenciou muitos estudos e muitas descobertas, que vão desde o processo de mumificação para fazer os sarcófagos, etc., até técnicas de arquitetura, engenharia, agrimensura, técnicas agrícolas. Então, tudo que se deixou de legado com as cheias do Nilo, com as grandes colheitas, e o Egito está ali no meio de um deserto, então, o Nilo meio que corta o deserto, mas há um deserto, nem todo mundo estava à margem do Nilo, às vezes estavam à margem do Nilo, ou seja, muito distantes desse lugar de vida que a água traz em pleno deserto. Então, eu entendo, acho, concordo, super concordo, acho que são coisas bem específicas que são valorizadas, como Cleópatra. Se fala de Cleópatra, mas, mesmo assim, a história de Cleópatra é meio entrecortada por mitos, termina deixando um pouquinho do que Cleópatra representou, inclusive como uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher egípcia que chega à condição de faraó, uma mulher que não tinha, segundo a historiografia, a beleza que chama atenção, mas que tinha a sapiência, a esperteza, a estratégia, não é? E que a conduz a um lugar diferenciado, mas, mesmo assim, é uma história contada de uma maneira que não dá a veracidade, o valor que a própria Cleópatra merece e as dinastias egípcias, né? Eu vejo o Egito muito usado, não sei se você concorda comigo, apenas como trampolim para se chegar à Grécia. Então, assim, ah, porque os gregos, os romanos, e aí o egípcio meio que fica, o Egito fica meio nesse lugarzinho de existir, o Tio Nilo, se fala muito mais do Nilo do que do Egito, e a mitologia egípcia, que é belíssima, lindíssima, não é? Ela sucumbe diante, são poucas as produções, tem até, eu acho que é o Olho de Horus, uma coisa assim, que conta um pouco dessa história, é mitológico, mas tem o mito da criação, os mitos egípcios da criação, fantásticos, muito bonitos, mas eu concordo com você sim. E os filmes que produziram sobre o Egito não tem muito a ver, aquela coisa de trazer a maldição do faraó, não sei o que, outro ponto assim, que eu acho muito triste quando se trata essa questão do Egito, é a desassociação do Egito com o continente africano, quando trata do Egito desassocia totalmente, parece que estão falando ali meio de Israel até porque tem essa coisa da dominação no período, e uma curiosidade em relação ao Egito, você sabe que a maneira de vida de monge, vida em comunidade, o Poinobius, veio do Egito, o São Pacômio, o São Pacômio que se converteu, aí estava numa guerra e aí perdeu e estava preso e doente e viu um povo cuidando deles, que eram inimigos e perguntou quem é esse povo aí? Disseram, ah, são os cristãos, porque eles cuidam dos inimigos, porque são cristãos, e ele prometeu se ficasse bem, ele seria um cristão e se converteu, e é muito interessante porque os mosteiros fazem parte do cristianismo copta, que é o cristianismo ortodoxo, os mosteiros conseguiram uma coisa muito interessante que era captar água em lugares desérticos, desérticos, então, assim, é uma história que pouca gente conhece desse outro lado do próprio cristianismo, que é um cristianismo bem diferente, bem oriental, que é o cristianismo copta. É, gostei também dessa colocação do Egito, se fala que já é um equívoco falar da África como um país, né? Aquele é espanhol, aquele é holandês, aquele é africano, meio que se separa o Egito, né? Quando se fala de Egito, inclusive, às vezes, até meninos que gostam de história se perguntam o Egito fica onde, né? É, porque essa associação com Israel termina, né? Ou seja, com o povo judeu termina meio que Oriente Médio, alguma coisa do tipo. e assim, gente, é muito importante quando a gente fala de Egito, vocês entenderem uma estrutura político-social que é bem clara no Egito. A figura do faraó é uma figura de cunho religioso e é uma figura de cunho político, certo? Então, você tem um governante que é um faraó que dentro da visão egípcia é um enviado dos deuses. Então, ele sai de uma, de um espaço dos deuses, de uma atmosfera de deuses que é mitológica, não é? E vem para o lugar de líder. E, ao mesmo tempo, esse líder é a conexão entre o país, o povo egípcio e esse universo espiritual. Então, ele tem o status de Deus, é considerado um Deus, é tratado como Deus e ele, quando morre, tem o seu túmulo dentro da pirâmide. O único que tem túmulo na pirâmide é o faraó. E essa forma da pirâmide, inclusive, é muito estudada, os arquitetos são muito valorizados no Egito, até se aproximando assim de deuses. Por quê? Porque eles são os responsáveis por essas construções que têm toda uma engenharia, todo um estudo para que a estrela polar incida a sua luz de forma tal, numa entrada da pirâmide, que termine culminando numa incidência no sarcófago. Seria o retorno desse espírito para o encontro com a eternidade, aí, o encontro com Osíris e o encontro com todas as divindades. Então, o faraó sai dessa condição de pessoa física, eu estou dizendo de corpo, e retorna teoricamente a sua condição original, que é de Deus. Não é isso, professor? Isso, é interessante porque é uma história que você entende junto com essa questão oriental muito forte de encarnação de uma deidade, de uma materialização de uma deidade que volta para a questão deítica, ou seja, um Deus, mas que teve entre os homens. A gente fala muito da questão do cristianismo, Jesus, que encarna e esquece também de outras histórias que são muito, claro, diferentes, mas que são anteriores e que trazem essa forma de pensar, desse Deus que vem aos homens e, de alguma forma, tem uma relação mesmo. Os gregos tinham aquela questão do sistema de Deus, mas o semideus nascia já na Terra, não era uma encarnação de outra maneira. E todas essas histórias que vão trabalhar nesse consciente coletivo da humanidade, tem muito, assim, eu fico, às vezes, muito preocupado com a própria questão da educação, como a gente, o menino hoje estava me perguntando, porque a gente só estuda a filosofia grega, por um motivo muito simples, porque a filosofia grega é a única antropológica, mas não é só isso, não há um interesse de um estudo maior disso, até porque exigiria um maior aprofundamento, você não iria estudar um negócio desse para simplesmente colocar numa prova, então, nada impede de você pesquisar e saber sobre isso. E quando a gente vem para a arte do Egito, o aluno pode se perguntar assim, por que se falar tanto dessa questão sagrada, porque o estilo é hierático, então, as coisas sagradas, esse universo do sacro, mas venha para o sagrado, saindo dessa concepção religiosa, que às vezes as pessoas reduzem, as pessoas reduzem muitas vezes o que é sagrado à sua religião, e o sagrado é algo muito mais amplo do que a minha religião, até porque o mundo não se reduz ao seu universo de crença e às vezes o sagrado vai muito além da religiosidade, eu via um documentário em que uma indígena dizia assim, para nós indígenas, tudo em torno de nós, em torno da natureza e a própria natureza são os sagrados, então, quando a gente fala o ser é sagrado, para o indígena o sacro, o sagrado está em tudo, no ar, no fogo, nos animais, nos indígenas, nos próprios seres, então, tudo é sagrado, e isso não necessariamente casa com um princípio religioso, católico, um budista, é um princípio que vai além da religiosidade, é uma coisa muito ligada ao cosmos, ao universo em sua totalidade, então, quando a gente fala em estilo hierático, que é esse estilo ligado ao sagrado, a cultura egípcia está sempre se atrelando ao sagrado, porque ela tem um regente, um governante que é um deus, entre aspas, para a nossa concepção contemporânea, sim, até porque toda essa, quando a gente fala, se falando ao cristianismo, aí vem a ideia do catolicismo, só lá no século 16, a questão do protestantismo, a gente está falando de algo muito, muito anterior, se a história do povo judeu já traz milênios antes do cristianismo, da Índia, do Egito, então, a própria construção de pensar esse religioso, não de uma forma separada, tem muito isso, a matéria e a transcendência, o Egito não via dessa maneira, assim como o homem nativo das florestas brasileiras nunca viram, porque o dormir e o estar acordado, o sonho e a realidade faz parte da mesma coisa que a realidade, o ancestral está aqui e é presença real, não é uma presença espiritual, é real, e ele percebe isso na materialização, não, não é nem materialização, mas no sentido, o vento, a temperatura, o movimento das ondas, tudo isso faz parte de algo que está além do que eu percebo, mas está no que eu percebo, isso é fantástico, não é? Sim. porque os homens na antiguidade eles começam, que a gente chama da primeira fase que é aquilo que se chama de fase em que tem um nome, a gente usa na teologia feitichista, a questão do material, mas também essa coisa de que o material, aquilo que eu percebo, não é só ele, está além dele, tem extensão dele, e que a ciência moderna separa muito em comprovado e provável e não provável. E fica muito apegado ao provável, não é? É aquilo que meus sentidos, e aí você vai até para um Platão e diz, nossos sentidos enganam, tem outra coisa aí, isso já vem das tradições muito mais antigas, milenares, aleandres, e aí está falando é a percepção que vai além do olhar, além do cheiro, além do ouvido, que é o sensorial, mas que vai além desse sensor que concretiza, não é? É. Porque aí você vai para o mundo que parece, e que depois a gente vai construir como paralelo aí, essa coisa transcendente, e aí basta você não acreditar no religioso que o mundo que transcende acaba. vira a ciência, a ciência é a religião, e as duas coisas não estão separadas assim, numa mentalidade egípcia, numa mentalidade do um, tá? Sim, e uma questão também que gosta de aparecer, gente, é sobre a frontalidade, a arte egípcia é guiada pela frontalidade, tá? A frontalidade tem uns princípios, tem uns, digamos assim, umas regras que são seguidas, por exemplo, na pintura, a lei da frontalidade é seguida, a partir do momento em que você tem os membros lateralizados de lado, o rosto de lado também, tá? O tronco de frente, os pés de lado. então você teria os braços assim, o rosto assim, mas o tronco virado, claro que quando a gente pensa em fazer isso, é meio difícil, porque os pés caminham assim para o lateral também, então ficam os pés e os braços meio que num paralelismo, o rosto também virado para cá, isso é muito comum em muitas pinturas, em algumas esculturas isso também, e o peitoral, o tronco para frente, pés para os lados, braços para o lado, rosto para o lado, tronco para frente, isso é o que se chama a lei da frontalidade, claro que como a gente está falando de muitas conexões com o sagrado, com o mundo do subjetivo, com o mundo da religiosidade, isso deve ter uma conexão com todos esses aspectos, né, Ronald? Sim, porque é aquela coisa do apontar, como você falou da pirâmide, a pirâmide, se a gente pensar a pirâmide como um túmulo, é muito estranho, porque geralmente os túmulos eram para baixo, ela sobe, ela vai se erguendo ao céu, o máximo que se pode, então, por exemplo, a base da pirâmide é um negócio assustador, você pode ver aí na imagem o tamanho do camelo, que não é um animal pequeno, né, ele se torna aí uma formiguinha nessa, então, a, essa construção, ela era para ser vista de muito longe, então, a imagem do que é dito aí é muito mais do que simplesmente, é simplesmente enterrar um rei, uma autoridade humana, é algo que vai para o céu, o Deus, e toda essa coisa, algumas coisas foram trazidas e outras nem tanto, né, porque algumas técnicas, por exemplo, balsamá e tudo mais, a coisa foi perdida, e até hoje, como você falou, nas pesquisas, arquitetos até hoje ficam, como é que esses caras construíram isso? Pô, nas costas, levar essas pedras gigantescas, é um mistério, não é, Ono? É, não tinha nenhuma ferramenta aí, a não ser a possibilidade de milhares e milhares de pessoas carregando isso. Tem muitas teorias, né, chegam a falar em areia molhada, carregando grandes blocos que deslizam, e eu fico imaginando areia molhada e um deslizar de blocos de pedras imensos na areia molhada. Para mim, é muito mais fácil o bloco de pedra afundar do que deslizar. Você bota um peso na areia movediça e esse peso vai para baixo, né? Mas há muitas teorias, cada uma mais misteriosa do que a outra, mas a gente tem um fato, viu? O fato é que a pirâmide está aí. Está aí. E agora o problema... Depois está aí. E aí, qual é o grande problema de molhar essa areia? Esqueceram que elas estão no deserto, né? E nunca houve tão perto de água. Então levar essa água até aí para molhar seria um outro grande mistério. É. Não é à toa que a Unesco tomba, né, as pirâmides e são a única maravilha do mundo antigo que está aí ainda. Todas as outras sucumbiram, o farol de Alexandria, o jardim suspenso da Babilônia, até hoje são discutidos se existiram, porque há umas referências muito vagas na Bíblia, assim, mas sem uma coisa concreta, o colosso de Rhodes, né? Então, assim, a gente fica olhando as pirâmides e dizendo, eram sete maravilhas, existentes ou não, as outras sucumbiram. e esta está aí sendo visitada por pessoas do mundo inteiro e não há uma pessoa que chegue. Eu tenho uma amiga, Ono, de que ela já é de idade e ela resolveu na terceira idade viajar com o grupo, sabe? E para não ficar inerte diante da vida, ela diz, a minha vida continua, só que agora eu tenho umas limitações físicas, mas nada que me impeça de fazer muita coisa. E ela diz que foi ao Egito e entrar numa pirâmide foi uma experiência inenarrável. Ela diz que sentiu umas coisas tão complexas, assim, no sentido mesmo ir, né, para dentro e que ela chegou perto, assim, deu e saiu. Não é? E a gente tem muito, inclusive, em relação à pirâmide, quando o sarcófago de Tutankamon, que é Tutankamon para o baiano, foi achado, tinha lá uma inscrição de que ninguém deveria usar e interromper o sono de Tutankamon, né? E a gente sabe que pessoas da equipe dos arqueólogos e paleontólogos e pesquisadores, pessoas morreram. E aí vem uma explicação científica de que eles inalaram gás que ficaram ali presos, os gás e tal, e eram gáses mortais, mas o fato é que teve gente que ao entrar ali morreu. E eu aprendi com a minha vida e não duvidar da crença de ninguém, tá? Mas o faraó menino foi a última pirâmide a ser encontrada ao norte do Nilo, não é? E que foi uma descoberta que a arqueologia e a paleontologia comemoraram bastante e um verdadeiro tesouro. Aliás, que se diga que muitos dos grandes tesouros encontrados nas pirâmides no Egito de faraóis foram parar na Europa e que até hoje o Egito luta para levar de volta o patrimônio que é do povo egípcio, não é? É porque essa questão da arqueologia, isso aconteceu também muito com a Grécia. A primeira escavação para se encontrar o que seria a Troia foi feita por um caçador de fortunas. Tem alguns filmes que trabalham isso e as pessoas acham que é meio só ficção, não, tinham os caras que já eram ricos e procuravam essas fortunas e não tinham nenhum cuidado porque eles metiam a marreta, a escavadeira ali por cima do que estavam achando porque não era para achar uma pirâmide como construção, era para achar sim o ouro, a prata e principalmente as pedras preciosas. Então, o cuidado que se tinha e vários alemães e principalmente ingleses fizeram parte dessa luta, belgas também, dessa luta de buscar os tesouros e não tesouros da humanidade como a questão histórica. Termina de ir respeitando esse conceito de cultura. Destruindo, muitos dos acertos foram destruídos. A gente vê, por exemplo, eu estava um dia desse vendo alguma coisa no interior da Bahia, cachoeira, alguma coisa assim e foram construir uma casa e lá encontraram algumas coisas que apontavam para um sítio arqueológico e aí o pessoal mete aí a fundação da casa ou do prédio e constrói, vai parar a construção para isso. Então, isso, infelizmente, não tem coisa para ter. O que o slide reproduz é exatamente isso, que é um grande paradigma que foram técnicas que, para a época, hoje, representam algo que é muito à frente da tecnologia da época, que a gente falou sobre isso, criada na terceira dinastia, inclusive, o que rendeu ao arquiteto uma divinização. Os arquitetos eram muito, principalmente, os arquitetos dos faraóis, porque havia um arquiteto responsável pela pirâmide. Segundo a historiografia, Tutankhamo teve uma pirâmide construída com rapidez, porque ele morreu muito jovem. E vem também essa questão dos sarcófagos. O sarcófago do faraó é a pirâmide. O túmulo, o sarcófago fica na pirâmide, o túmulo. Os de pessoas nobres eram mastabas e de pessoas sem nenhuma notoriedade, sem nenhuma nobreza, eram hipogeus. Então, o hipogeu é aquela sepultura rasa em cima do solo, fica na mesma altura. A mastaba sobe um pouco. E o que é a pirâmide? É a sobreposição de mastabas. Claro que com todo um cálculo, até hoje, se o menino na matemática calcula o volume da pirâmide, não é, professor Ronaldo? Então... É, ficam reclamando, reclamando, porque o povo... E mandarem, professor, eu calcular o volume da pirâmide. Eu não sei nem por onde vai, eu digo, vá no Egito, porque lá é fácil, você calcula dentro da pirâmide. Para mim, essa história da matemática é muito complexa, mas eu passei a respeitar mais quando fui descobrindo que a matemática nasce da filosofia, então está tudo bem, porque Pitágoras, antes de ser matemático, é filósofo, não é, professor? Há dúvida, antes de ser filósofo, agora é matemático. A dúvida agora é a seguinte, não foi a matemática, não foi a filosofia que nasceu da matemática, não? Tem uma discussão muito interessante que eu faço, geralmente, para os meninos um paralelo, porque quando se fala de ciência hoje, eles se colocam a matemática, assim, é uma questão bem positivista, e eu pergunto a eles o que é que a filosofia e a matemática têm em comuns para a ciência, eles ficam lá, a matemática sim, a filosofia não está, veja, as duas hoje são ferramentas, ferramentas para a ciência, você não faz ciência sem ter todo um sistema filosófico e não faz uma matemática, não faz uma ciência sem uma matemática, sem uns cálculos. Ah, mas assim, não, se você pegar a matemática pura, você vai chegar ao nível da abstração, assim como a filosofia, você vai estudar a filosofia a ponto de abstrair, eu via muito isso, estudava Heidegger, tinha hora que eu estava lendo aqui, chegava a um momento em que dizia assim, pô, para as pessoas que não são da filosofia que não tinha nenhum sentido, a mesma coisa é a matemática, então, as duas nascem juntas, depois separam essa fragmentação do conhecimento, né, que hoje a gente vê muito forte, mas isso é algo que na antiguidade, né, os escribas, eles não eram separados dessa ideia de que não deveriam ter um contato com a matemática, Platão vai colocar, Platão recebe as mulheres na academia, mas a exigência é que todos gostassem da matemática. E o que eu acho legal na Grécia é essa interação linguagens, filosofia, e havia a linguagem da matemática, a linguagem da oratória, a linguagem da dialética, a gramática, a primeira gramática é filosófica, não é? Então, eu acho que o preconceito, Ronaldinho, está mais na sociedade hoje por desconhecimento mesmo. A gente que fica o tempo todo preconceito é desconhecimento, tem coisas que provam cabalmente o que as pessoas chamam de conceito, porque elas dizem no meu conceito não é conceito, porque para fazer conceito tem que ter conhecimento, conceito só se ergue com conhecimento, você só está capaz de construir um conceito se você tiver a ferramenta maior para erguer esse conceito que se chama conhecer. Quem não conhece não pode conceituar, eu não conceito o que eu desconheço. Aí, como as pessoas querem construir conceitos no desconhecimento, elas constroem pré-conceito. Afastar a filosofia da matemática é um pré-conceito. Afastar a filosofia da linguagem é pré-conceito. Afastar a arte da filosofia é pré-conceito. Então, as pessoas... E afastar a filosofia é mais pré-conceito ainda, não é? Exato. Elas dizem que o artista não tem conhecimento, Ronald, é preciso que alguém seja capaz de abrir os olhos de um número incontável de pessoas que falam da linguagem, da linguagem artística como uma linguagem que não tem o mérito de conhecer. Ninguém vai para a arte sem conhecimento. Os caras conhecem e muito. Não é pouco, não. Entende? e a gente continua naquele lugar de ter que dar aula de arte. Eu falo isso especialmente por nossa aula e porque eu sou professora de arte no terceiro ano e que aparece muito na prova do Enem. E o tempo todo eu tenho que comprovar para essa galerinha que é uma galerinha jovem, então tem a mente ainda em processo de formação, sendo que a gente tem a mente em processo de formação a vida inteira, não é? Mas o jovem, para mim, criança e jovem, é assim, a galera que está sempre suscetível ao conhecimento porque ainda muito na tábula rasa, né? Ainda está só que as pessoas estão enchendo a tábula rasa de algo que é muito mais raso do que a tábula, que é o superficial, é um conhecimento sem conhecimento, é informação com cara de conhecimento e aí é muito demérito para o conhecimento ser confundido com informação, viu? Me desculpe, mas tempos difíceis, viu, Ronald? É, e o problema todo disso é que, assim, se vale de uma ideia de conhecer que não é conhecer. Eu estava hoje falando com os meninos e parece muito assustador para eles quando eu disse assim, a primeira faculdade que eu comecei eu fiz trabalhos datilografados. Eu tinha um computador para pesquisar e minhas pesquisas eram na biblioteca. Aí o menino disse assim, como assim? O senhor pegava um livro outro e outro e tal? Eu disse, era. E ali anotando e depois fazia um resumo daquilo e estava pronto o trabalho. Ah, mas dias para datilografar, né? Dias. É, mas isso era um trabalho, eu disse, era, mas a gente se acostumava a isso. Aí ele disse, olha como é interessante, poucos autores modernos com toda a tecnologia escrevem o que o Bauman escreveu, 61 livros publicados em vida. E quando o Bauman começa a publicar, ele já é um cara da tecnologia, mas o Bauman não chega a publicar metade do que um Platão e do que um Aristóteles escreveram numa época que não tinha nem caneta. Então, mais de Aquino, Santo Agostinho. Então, aí você diz assim, nossa, o que é que está acontecendo diferente? Na verdade, os caras se entravam no conhecimento e tinham menos distração. O conhecimento era um prazer. Hoje, o conhecimento é algo pesado, algo pesado, algo enfadonho, né? E para mim é feituoso, porque assim, quando uma pessoa se dedica ao estudo, ela é mal vista, né? Assim, alunos, às vezes, um jovem que gosta de estudar passa a impressão de que é um jovem problemático, doente, porque não há prazer no estudo, não há... Outro dia, eu em sala de aula disse assim, gente, eu queria ter mais grana para poder trabalhar menos e estudar mais. E isso foi assustador para alguns, assim, peraí, você queria ter mais dinheiro para estudar mais? Eu disse, é porque quem trabalha muito não tem o tempo que precisa para estudar, né? Porque a gente, quando entra em determinadas áreas, tem mil livros para ler e quanto mais você lê um livro, mais tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. E a gente não tem tempo, eu gostaria de ter tempo para me debruçar, mas aí é aquela história, quando você tem prazer em fazer uma coisa, o seu corpo está produzindo endorfina, né? você quer se manter ali, você quer se manter ali, naquele lugar, se estudar, dá prazer, você quer se manter estudando, não é? Não é que você vai se infurnar na caverna, aí uma caverna às aversas, a de Platão, Uma anticaverna, porque é a caverna do estudo, há outras coisas para fazer e fazemos, mas o trabalho consome as nossas melhores horas e mais numerosas. Então, a gente chega, nós estávamos aqui juntos hoje pela manhã, até 12h10, eu me mantive, porque eu peguei aqui o Super Colegial, você foi pra casa também, porque tem atividades, tá certo? Eu dei aula no Super Colegial, agora a gente está fazendo as gravações aqui para os meninos e a gente continua trabalhando, então a gente levou o dia inteiro. Eu vou até 10h da noite, hoje eu vou até 10h. Exato, eu vou até 8h30, até 7h30 aqui, chegar em casa, eu tenho um atendimento que eu faço na terça-feira, 8h30 até 9h30. Então, quando a gente entra nesse processo, termina, tudo bem, o trabalho é prazeroso também, mas, não tanto, assim, você, não em tantas horas, não é tanto prazeroso, é prazeroso, mas quando você começa a trabalhar, porque você precisa pagar contas, o conhecimento que você adquire numa leitura de livro se torna bem mais prazeroso, só que falta tempo para a gente fazer isso, porque há prazer no conhecimento? Sim. Nesta sociedade na qual nós estamos inseridos, a impressão que nós temos é que houve um esvaziamento do significado do conhecimento. o conhecimento deixou de ter o significado e como o Ronaldo trouxe, uma palavra propícia e perfeita é pesado, então alguém que gosta de estudar é pesado, alguém que gosta de estudar é metido, alguém que gosta de estudar, e a gente se perde nisso, né? E aí o outro paralelo que é um paradigma que é essa coisa pragmática, quando a gente começou a ser assim, você está aí mexendo no livro, chegou o livro sábado de manhã e nessa coisa de fazer prova, não tive possibilidade de nem colher esse livro, um livro aqui sobre a introdução à filosofia budista e eu estou louco para começar a ler o livro e isso eu vou estendendo, mas tem uma coisa que é o seguinte, qual é o grande desafio? No passado, as pessoas que gostavam do conhecimento, elas tinham uma condição financeira que era muito boa, hoje isso é inverso, hoje você você estuda coisas que são práticas e ali resolve problemas, mas se você for para um campo especulativo, imagine, eu tinha uma professora que ela dizia, professora da história da psicologia e ela dizia que uma das coisas mais interessantes que ela viu na vida foi quando ela foi na França e Sorbonne, aí andando lá na universidade e viu um homem bem velhinho dando aula para um homem com um outro senhor que também não era tão jovem e ela ficou olhando aquela aula e perguntou como é isso aula particular aqui na faculdade? Aí a pessoa que estava conduzindo ela disse não, ele ali é o professor da cadeira de cultura grega antiga que já está aposentado passando seus conhecimentos para o outro professor que estava fazendo um equivalente a um pós-doutorado e vai ocupar essa cadeira. Aí ela disse é mais uma pessoa só? Aí ele disse essa seleção começou há cinco anos e no início tinha 500 pessoas e foi indo e indo hoje só tem uma única pessoa que o professor considerou capaz de passar ela achou aquilo absurdo e o cara olhava para ela assim A gente está muito acostumado à ausência do mérito a gente assim é um professor você tem alguma indicação e às vezes a indicação é amigo é gente boa mas para aquele lugar para aquele que ela vai precisar ocupar ela não cabe é muito é um lugar muito amplo ela não cabe e aí quando a gente vê esse tipo de processo um processo em que tem 500 pessoas para tirar uma não tem jeito amigo é um processo por mérito o conhecimento pesa nesse momento tem que ter recheio do pastel professor Ronaldo é não é o pastel de hoje você morre só tem vento não tem que ter o conteúdo e aí o cara dizendo isso eu estava vendo essa coisa de como a questão do intelectual que já ganhou muito dinheiro com isso você tem grandes nomes e nomes que em 2017 a gente perdeu três grandes nomes Humberto Eco Jack Legoff e o Bauman em uma pegada só o ano 2020 nem se fala 2021 nem se fala e aí hoje as pessoas pensam mas eu vou fazer um pós-doutorado em cultura egípcia é recentemente o Jabô né o Jabô bem recentemente sim 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 um cara que era do cinema era do teatro era um cara que participou do cinema novo e a maioria sequer conheceu né faz falta esse conhecimento faz falta a gente entender às vezes o menino diz assim ah porque essas aulas de arte Egito quando a gente estuda o hoje sem olhar o ontem isso é confúcio né a gente cai nos mesmos erros né nas mesmas falhas e olha de quantos erros nossa história é vítima olha de quantos erros catastróficos nossa história é vítima porque a gente não olha para o passado e não tem relação ao passado um sentimento inclusive de gratidão aprendendo absorvendo hoje eu estava dando aula para os meninos do terceiro ano de cultura africana e afro-brasileira só que já a Ampaçã pensando em prova no vestibular agora é muito mais rápido dizendo a eles gente você não tem como gostar de acarajé samba e feijoada e não tem gratidão por essa galera e ser preconceituoso tem uma hipocrisia aí tá você gosta do feijão gosta do caruru mas você é preconceituoso é racista sua visão é segregadora então quem é você que porra é essa né e um trabalho que deve ser feito com essa consciência crítica junto ao conhecimento mesmo quando a gente diz assim olha a cultura egípcia não é valorizada como deveria quantas coisas de técnica que se usa hoje vem de lá no passado quantos procedimentos médicos que foram aprendidos e apreendidos e desenvolvidos a partir de todas essas civilizações antigas então a gente fica mais tempo estudando segunda guerra mundial a gente fica mais tempo estudando primeira guerra mundial a gente fica mais tempo estudando independência dos Estados Unidos do que cultura e arte do que filosofia da antiguidade Ronaldo e isso é uma coisa que eu tenho dificuldade em assimilar em que a independência dos Estados Unidos verdadeiramente agrega conhecimento ou é só informação que muitas vezes nem é cobrado e você fica ali semanas e semanas estudando as lutas do sul com o norte a independência americana quem sangrou e quem morreu entendeu e o pior é que às vezes nem entendo hoje falando duas coisas me chamaram a atenção dando aula hoje pro segundo ano tem aula hoje no terceiro depois eu fui pro segundo ano tanto foi que a gente nem conseguiu se encontrar com intervalos diferentes uma coisa eu falando de Palma que os ministérios poxa ele viveu 92 anos e deu aula duas semanas antes de morrer professor como é que alguém de 92 anos dá aula e a ideia que se tem é que ele era muito lúcido e ainda morreu com essa idade para duas semanas antes e ainda deixou três livros que foram publicados pela esposa e pelos alunos e aí eu falando dele lá no quadro chamou atenção porque ele sai da Polônia e vai para a Universidade na Inglaterra na Inglaterra na Inglaterra na Antiga Nortumbria terra regada pelo sangue de muitos ângulos e saxões viajei na história um homem disse assim que poético eu disse isso não é poético isso é trágico isso é trágico mas você vê essa conexão da questão de estudar eu não estava falando aqui com a Miser que fala uma palavra você já puxa a outra a partir daquilo que é o conhecimento então se estuda muito para essa coisa tecnocrata para essa coisa da filosofia que é pragmática tem que ter resultado mas o conhecimento e aí a neurociência advertir o tempo todo galera pelo amor de Deus estuda lê sai um pouco da internet sai um pouco do celular porque a nossa mente não é para isso e agora está surgindo uma coisa muito perigosa metaverso é porque a galera não entende as coisas e já entra num outro processo que vira a novidade dos filmes etc é a dificuldade que eu tenho que explicar que nem tudo é relativo e a relatividade de Einstein não é o que você está pensando não é o menino assim ah professor até o tempo é relativo eu digo tudo bem sua prova começa 7h35 você chega 8h para o exemplo ah não dá eu disse então você percebe que tem algo prático que não é relativo a você eu acho que essa questão do relativo as pessoas usam benefício próprio o que serve para mim para ser relativo é relativo o que não serve não é relativo isso não é é o individualismo é o bel prazer que está aí entrando numa conversa e aí multiverso e aí universos paralelos tudo bem mas isso não isso são estudos eu falo eu converso muito com Marquinhos sobre essas questões de física e às vezes eu vou Marquinhos me diga aí não aí ele entra na empolgação do professor de física não isso não é bem assim começa a me explicar eu digo é rapaz porque fazem um sensacionalismo de uma coisa que não é tão assim e para você estudar isso sério é difícil não é não é essa brincadeira que estão fazendo de pessoas não qualificadas que vão explicar isso né até porque é a rodinha também claro cultura de massa né e cada vez mais pessoas doutorzinhas porque a cabeça não dá conta é eu já falei um pouco desse conceito de mastabas né são edificações que se sobressaem e essa sobreposição de mastabas claro que com muito mais simetria vai gerar exatamente o que a gente vai ter nas pirâmides jogue duro aí Ronaldinho esfinge escultura do rosto é uma pessoa falecida eu não eu tô ficando velho com certos problemas eu às vezes paro numa imagem fico ali horas sabe e vendo detalhes e tudo mais o hieroglifo foi algo isso é contemplação professor isso não é velhice não isso é contemplação é mas eu prefiro usar a linguagem aí do povo porque aí já me desqualifica logo e já diz assim tá meio doido e tá tudo bem o hieroglifo foi algo que deu muito trabalho ao homem contemporâneo né até ele veio né e aí tem toda uma história porque sem é o auxílio do próprio povo egípcio você não tinha conseguido né você tem toda uma instrução que vai chegar e que começa a mostrar o que que era isso olha eu tinha um professor que dizia o hieroglifo era muito interessante mas ainda tava ele falava isso a gente ficava desocrinado ele dizia se você for olhar parece que havia uma intenção do povo egípcio de deixar a história para que qualquer pessoa pudesse ler claro que com o tempo distanciamento foi ficando porque são desenhos e por exemplo você pega alguns escritos são letras e que se perderam ninguém tem como mas aí você olha pai fica ali mas mesmo assim deu muito trabalho e o achado disso e a compreensão para o hieroglifo e as pessoas assim ah sua letra parece um hieroglifo quem dera quem dera né não é não minha letra é bem legível ela só não é bonita mas ela é bem legível né isso é uma coisa que é mas a trazer essa história essa narrativa eu posso dizer que está entre as grandes descobertas da humanidade você concorda professora Paulo totalmente porque a gente tinha um vazio aí sobre a antiguidade e que ninguém poderia dizer muita coisa a não ser aquilo que vem vem de uma história mais recente romana romana posteriormente mais grega no oriente a gente nem fala porque é mais antigo mas é interessante eu tenho uma certa dificuldade de falar da cultura ocidental porque a gente fala da cultura ocidental com os gregos e se a gente pensar a Bizâncio os gregos não eram bem ocidentais eles eram mais orientais mas da antiguidade o que temos com com essa possibilidade de interpretar de ler algo do passado né então é um grande marco da humanidade e que a desvendar esse mistério como é decodificar isso trouxe a cena uma história muito muito antiga e que toda a a visão e é muito mais interessante porque assim é o chapulhão né o homem que consegue desvendar isso ele entra pra história como esse grande estudioso foi mas a questão toda pra mim não é essa é o trabalho que eles tiveram de deixar né e muitas vezes como né na pedra algo que pudesse dizer o que que eles estavam vivendo pensando e se comportando e terminou essa escrita hieroglífica a fazer parte das próprias pinturas né porque havia grandes murais nos interiores dos palácios com imagens é pintadas e também com essa escrita hieroglífica deixando mensagens pra posterioridade que foram decodificadas porque quando a gente olha por exemplo é o que tá aí no lado direito Ronald você percebe por exemplo que há sinais que se repetem né então você tem e sinais que são bastante diferentes e sinais que são parecidos então tem animais quadrúpedes tem bípedes tem símbolos e há uma repetição porque se a gente por exemplo deixa eu pegar aqui só um um laser né pros meninos entenderam do que que a gente tá falando a gente olha por exemplo aqui isso tá aqui tá aqui tá aqui a gente olha por exemplo isso aqui tá aqui aí a gente já tem o mesmo sinal isso parece aquela brincadeira né aqui também então então você olha aqui está aqui aqui também então há uma mensagem sem dúvida nenhuma que é dominada por pessoas que tem o mesmo código porque esse é o maior referencial da comunicação a gente se comunica porque a gente domina o mesmo código e que ao ficar pra posterioridade empurraria aquele que quisesse essa compreensão para o estudo desse código e eu ainda acho que mesmo com a posterioridade estudando esse código as conclusões terminam tendo pequenos desajustes em relação aos aspectos originais porque um homem que lê já é outro homem né tem uma coisa eu acho que eu já tinha falado outra vez é um pessoal de paleontologia né vou lá estudar no mosteiro alguns escritos do português né do período ali século 16 17 né alguns escritos dos monges e tal e fizeram como é que chama um trabalho de transliteração ali só que tinha um problema que era o seguinte alguns textos filosóficos e teológicos traduzidos por pessoas que não tinham essa base dava outra coisa então por exemplo se você estuda o hieroblipo o hieroblipo você pode entender muita coisa mas se você não entende a cultura egípcia você está só é é é é aquela coisa da da bíblia né pergunta porque a bíblia tem várias traduções porque é você vai chegar até um cara lá como o grande tradutor de homero português ele traduz a bíblia a bíblia que foi passada para o grego somente o novo testamento que é todo em grego e ele não é um cara religioso e quando você lê o texto dele poxa faz uma grande diferença porque não tem muito uma preocupação de dizer algo além do próprio texto mas quando você trata de um texto sagrado se você não entende dessa religião dessa cultura é o que a gente chama de letra morta não tem muito sentido exato e quem lê percebe quem tem o conhecimento e quem tem a vivência quem tem a fé quem tem a conexão percebe então você pega por exemplo um egípcio que compreenda isso porque recebeu da ancestralidade e vê a tradução ele vai dizer não, não é bem assim não é isso dessa maneira que vocês estão imaginando é algo que é mais profundo devolvo para você para você contar aquela historinha que eu adoro de mumificação é eu uma vez no mosteiro eu fiquei aqui assustado vou aqui falar um monge muito conhecido tinha sido um abade ele morreu e o enterro dele várias pessoas de vários lugares queriam estar presente e aí um médico especialista chegou e foi fazer um trabalho que era para que esse corpo conservasse um pouco mais e ali rapidamente ele foi tirar todo o sangue fez alguns pequenos cortes na virilha em alguns lugares específicos para tirar todo o sangue e colocar uma substância no lugar desse sangue para que se conservasse esse corpo por alguns dias pelo menos de forma que as pessoas conseguissem lá para o velório e depois para o enterro o processo de decomposição é um processo muito muito rápido e ele fazendo isso ele explicando algumas questões que os egípcios faziam para embossamar esses copos ele dizia o que eu estou fazendo aqui para um antigo egípcio seria uma brincadeira de criança porque o que o cara fazia o cara metia lá distraía o cérebro depois ele ia colocando ali as partes que eram partes importantes para essa ressurreição mas está aí a cada coisinha protegida por um deus por uma divindade e que eles traziam como parte do corpo que seria mais importante para essa ressurreição que é uma coisa interessante ao mesmo tempo que esse homem transcende ele é apegado à ideia de voltar com o corpo de voltar ao corpo você vê isso também muito na antiguidade e ele fazendo aquela técnica muito rapidamente explicando ali se os egípcios usavam produtos extraídos da natureza que até hoje a gente se pergunta o que é o que é que os caras conseguiram técnicas em que você vê o estado de preservação que não é 10 anos 20 anos mas uma coisa de 5 mil anos e isso é impressionante e eu lembro que tem alguns casos aí que a igreja católica tem muito cuidado de algumas pessoas que eram tidas como santos e que enterradas ao desenterrar essas pessoas o corpo estava intacto 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 no caso do menino que foi verificado mas houve ali uma reparação ele não estava conservado daquele jeito que estava ali fizeram todo um reparo ali mas alguns santos o corpo de irmã Dulce está lá no espaço lá da obra que é a igrejinha lá e tal aquilo ali passa você sabe qual é o processo que eles fizeram para o corpo dela ser porque é o corpo dela mesmo não é ou não é não ali o que aconteceu o corpo dela foi foi ter um estado significativo de preservação mas não tanto então eles refizeram até aquele momento mas perceberam que ainda ia decompor mais então eles fizeram aquela modelagem que está ali é uma reconstituição ela está embaixo ah tá porque qual foi o mesmo ali ela estava preservada mas eles perceberam que ela ainda estava decompondo e que se tentasse fazer ali deixar como por exemplo Santa Bernadette lá na França ela está numa caixa de vidro do jeito que está mas no caso de Irmã Dulce eu achei Irmã Dulce tinha passado por um processo para conservar nesse caso preservar e que era realmente o corpo dela e eu fiquei na aula eu vou perguntar o Ronald porque ele deve saber não o que me passava foi justamente a ideia de que a ideia não o que fez ela estava com o corpo uma preservação significativa mas não como por exemplo de Santa Bernadette de outras que você por exemplo tem uns que o pessoal fala assim o estado de conservação mas o estado de conservação é assustador igual por exemplo algumas unhas quando você tira ali você se assusta porque não decompôs a ponto de ficar o osso e esses ossos chegarem a ponto de virar o pó então há uma conservação de tecido de pele mas não do corpo todo então tem alguns que são conservados mas tem um lado assim muito macabro quando você vê você toma um susto o de mandúcio tinha um estado de conservação significativo mas estava no processo de decomposição então se deixasse ali poderia talvez mais à frente se surpreenda tirar e ver que ainda é como se eles quisessem eternizar aquele momento que encontraram ela ali então refizeram e colocaram ali mas pode surpreender daqui a uns anos perceber que o que está lá e o que se conta inclusive assim com os faraós é que os órgãos e as vísceras eram retirados sem um corte né não é impressionante eles tiram pela 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 Marina o cérebro sem abrir sem rasgar nada eles tiram um instrumento que eles usavam antes que eles conseguiam fazer impressionante e não e não havia um corte porque esse corte é interessante essa coisa do corte inclusive na idade média era proibido pelas três grandes religiões fazer cirurgias é o cristianismo o judaísmo e o islamismo isso foi um problema porque eles achavam que cortaram o corpo para fazer uma cirurgia por exemplo ou para explorar depois de morto principalmente depois de morto era uma profanação era mais fácil tentar fazer uma cirurgia em alguém vivo do que dissecar um corpo era visto como uma profanação que o Leonardo da Vinci fazia de madrugada escondido na idade média aí você tem por exemplo um filme muito interessante que deram o nome de O Físico baseado no livro apesar de ser uma história o cara traz isso porque a medicina não caminhava você não conseguia ver o que tinha dentro enquanto isso os egípcios já tinham uma percepção de órgãos a ponto de extrair esses órgãos sem nenhum corte então o cortar o morto era uma profanação então tudo que fosse extraído dele tinha que ser extraído por como é que chama? por não esqueci a palavra agora vai pela narina pela boca pelo ouvido sei lá e aí gente esses vasinhos que estão aí são os vasos canópicos que são colocados para receberem os órgãos do faraó durante o processo da mumificação que é o embalsamento a mumificação é o embalsamento para preservar o corpo e o corpo é envolvido com essas ataduras que tem resina serragem ervas dentro do corpo era completado com sal também então tem todo um processo que quando algumas mumificações são encontradas às vezes o estado do corpo ainda é um estado de bastante conservação por quê? porque fica preservado ali dentro intocável então com esse material todo por isso que eu imaginei a questão de mandou-se mas hoje para variar meu amigo Ronaldo já me esclareceu e aí veio o exemplo de que eu falei lá no início da aula eu me antecipei porque veio a frontalidade e a questão da pintura a pintura e bem a cara da lei da frontalidade a regra da frontalidade repare que o tronco de frente mas pés braços e rosto de lado nos dois casos você está vendo os braços lateralizados e o tronco de frente a cabeça também então eram pinturas que traziam muito essas questões discutidas e que eram centro porque você tem um faraó que é um deus se falava muito sobre a vida após a morte o centro a grande inspiração da arte egípcia são os faraóis os deuses a religiosidade olha lá no plano de fundo da pintura os hieróglifos e como essa essa ideia se reproduzia você tem uma parte de linguagem hieroglífica você tem os corpos seguindo a regra da frontalidade isso é bem evidente até mesmo nas esculturas às vezes aparece e o faraó como um elemento muito retratado e que não tinha assinatura né porque assim a ideia não é da glorificação ao artista e sim ao que aparece na pintura que é essa figura de deus que é o faraó alguma coisa Ronaldinho não essa questão da assinatura tanto das escritas alguns textos na atividade que você não sabe a autoria e atribui-se a um ou outro e principalmente nas artes isso caminhou para a idade média era um negócio impressionante muito ligado à religião né porque a glória não estava em quem desenhava em quem pintava em quem escopia mas sim naquilo que era desenhado pintado escopido e a lógica que a idade média segue também né com o princípio do catolicismo do cristianismo então nós queremos uma arte de enaltecimento da fé não importa quem faz o que importa é o que está feito né o que é e não quem é inclusive na igreja católica ainda tem uma ordem de monges que são os cartuchos e até hoje eles não assinam é os escritos dele tem lá de um monte a assinatura deles é de um monte não tem nome porque não importa quem escreveu e sim o que escreveu e para como dizia lá São Bem pegando o texto para que em tudo seja Deus glorificado e não o monte o autor bem forte isso né e dentro dos canones dos paradigmas cristãos faz todo sentido né sim porque hoje volta essa coisa antropocêntrica em uma questão religiosa né eu 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 tem que ter o nome tem que ter a assinatura e tal sim e aí a escultura vai seguir aí um caminho muito interessante né que é muito parecido com algumas pinturas que é a glorificação do faraó muitas esculturas de faraóis tem até o gusto do Kefren né que é uma das famosas esculturas e essas essas esculturas eram muito produzidas nos muros nos templos mas também viam as esculturas das tumbas que era uma crença de que ao elaborar esculturas dessa natureza se preparava o caminho de retorno né o caminho do retorno à espiritualidade no caso dos faraóis no caso de nobres era o o caminho né o caminho para o universo da espiritualidade e a crença marca muito a sociedade egípcia tá essa essa coisa mística porque é místico não é palpável tá mas é o Egito hoje é bem diferente do Egito de 5 mil anos é importante a gente dizer isso porque às vezes quando a gente dá aulas desse tipo fica uma viagem dos alunos já a gente vai chegar lá e vai encontrar essas pessoas vestidas ali não você vai nas cidades egípcias você vai encontrar calça calçadinhas camisa gola polo camisa de botão tá mas há uma é é é história que os egípcios reproduzem que fazem parte da sua ancestralidade a mesma coisa de chegar aqui e falar ah porque chegando a Bahia a gente vai encontrar essa referência do século 19 não vai a gente tá aqui dentro da cultura de massa consumido mas há uma conexão mesmo com preconceito etc há um histórico da nossa vida ancestral de onde tudo começou e há um respeito de uma comunidade por isso não é não é uma coisa assim ah isso não existe ou isso não tem valor tem só que o mundo gira e ele se moderniza a tecnologia tá aí você não vai achar que você vai ao Egito e vai encontrar lá gente se comunicando por uma linguagem hieroglífica não vai mas há uma referência há estudiosos em universidades que tem sim domínio disso e domínio da cultura como você chega em alguns lugares e tem gente que domina o hebraico e tem gente que lê em hebraico tem mas o mundo se modernizou a não ser aquelas comunidades fechadas né aquelas comunidades mais como é que a gente pode chamar tradicionais porque tem comunidades mais tradicionais que se fecham para se proteger dentro desse universo cultural a maioria se modernizou e acompanhou o processo de progresso de evolução que a tecnologia traz né para a gente não ficar aqui com essa pegada de que não eu queria tanto ir para o Egito vá as pirâmides estão lá é uma das áreas mundiais mais visitadas tem pessoas que vão para esse fim tem passeio de camelo tem um monte de coisa você vai no Egito agora não vá com essa pegada de que isso é o Cairo como um todo o museu do Cairo é um dos mais visitados do mundo com muitas referências históricas mas com aquela coisa que a gente disse no início da aula há uma luta intensa para retomar tudo que foi levado e não foi pouca coisa muita coisa está no museu de Londres muita muito essa apropriação até da cultura a visão eurocêntrica de que nós estávamos no domínio então até mesmo a Grécia é na Europa então os gregos dominaram os egípcios e os romanos dominaram os gregos então muita coisa os romanos levam da Grécia que já tinham trazido dos egípcios e Roma já tinha levado muita coisa da Mesopotâmia então é tudo que é canto é um processo de conquista Ronald que eu acho que é avassalador e é um processo de conquista que termina destruindo muita coisa porque nesse processo de conquista você termina olhando o seu inimigo como inferior e ao conquistá-lo você termina destruindo muita coisa que é valor para o inimigo sem enxergar que esse valor do inimigo da coisa do inimigo é um valor que às vezes é mundial que agrega ao todo né eu estava eu estava lendo até por exemplo o Estado Islâmico há uns quatro anos atrás destruiu o sítio arqueológico romano sim sim então inconcebível você chegar no século XXI tem culturas que acham que devem destruir um patrimônio histórico de quase três mil anos ou mais e eu acho que é uma uma espécie de carimbagem ou carimbação quando o mundo se cala entendeu ah os terroristas destruíram tais e tais monumentos no Oriente né em tais e tais lugares o Oriente é de uma riqueza cultural enorme que às vezes a gente não explora porque a gente estuda muito a história ocidental né a gente vem da Grécia grandes navegações mas quando a gente chega em China Japão se estuda muito pouco da cultura japonesa da cultura chinesa que são culturas milenares riquíssimas e de uma base de crescimento emocional psicológico espiritual enorme uma base absurda e a gente deixa isso passar a impressão que eu tenho às vezes na escola contemporânea Ronald é de que o Oriente não existe para a historiografia ocidental o Oriente não existe não se para de vez em quando tem assim aula especial sobre a África como é que a África pode ser estudada numa aula especial mas não tem isso ainda se faz na África mas não tem aula especial sobre o Japão aula especial sobre a cultura chinesa aula especial sobre não tem por que que a gente tem essa visão não é que é uma coisa que foi chegando se sedimentou sendo que os árabes tem uma contribuição enorme enorme na cultura ocidental tá a gente busca aí e encontra muitas referências dos árabes inclusive na linguagem né do ponto de vista do léxico mas a gente não estuda e quando vem é assim influência árabe acabou a gente por exemplo tem uma cultura muito rica que é a cultura moçárabe que junta o povo judeu e o povo árabe na península ibérica principalmente em Portugal e muitas das construções aqui no Brasil foram construções assim né por exemplo tava vendo ali o gabinete português de leitura de leitura e o formato que a gente tem no Brasil que é uma cópia de Portugal é uma cultura moçárabe que mistura não é ali algo ocidental judeu e árabe mas engole-se isso como se fosse algo europeu e isso é algo que deixa uma lacuna aí que a gente volta a gente tá começando a fechar a aula mas a gente vai voltar ao que foi muito discutido na aula de hoje né o conhecimento dá lugar à informação gerando muito preconceito então o que a gente tem na falta de informação porque quando o menino ainda se dedica quando a pessoa ainda se dedica ó eu não tenho isso na escola mas eu gosto da cultura japonesa eu vou estudar tá mas na maioria das vezes o que se tem é uma fomentação de um conteúdo que vem não sei de onde e que se espalha muitas vezes sem nenhum nenhum ponto que seja de comprovação a partir de estudo a gente desenvolve o achismo e torna o achismo verdade a gente vai achando 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 e bate o martelo de que isso é verdadeiro e ponto parágrafo final né e isso no mínimo é amedrontador porque e desrespeitador porque é a cultura do outro que a gente está desqualificando a partir de um olhar que nem científico é e nem exploratório porque se não fosse científico mas se fosse exploratório a gente ainda teria uma chance mas não é científico não é exploratório tá e não tem nenhuma pretensão de valorizar aí amigo é dureza viu professor chegamos ao nosso ponto né isso 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 a cultura egípcia é o capítulo 3 de vocês vocês já estão aí totalmente liberados inclusive para responder as questões não nos esqueçamos de que arte entra no simulado do final do bimestre que acontece daqui a pouco a gente está o tempo tem passado numa rapidez muito grande essa aula a gente está gravando no dia 22 de março isso quer dizer que o nosso próximo encontro já abriu e a gente já está caminhando aí para o simulado do final do bimestre então fiquem liberados já para pensar os exercícios estudarem assistindo a aula e qualquer dúvida a gente está na escola tá agora que é presencial eu estou aqui Ronaldo está aqui e a gente está à disposição de vocês um forte abraço um cheiro Ronald a despedida está com você agora é isso e é muito interessante gente porque a gente fala essas aulas de arte também trazem um aluno está me perguntando ah professor eu vi que tinha muita coisa de história e tal porque quando a gente fala de arte a gente fala de arte fala da história fala da linguagem né Paulo inclusive a parte de arte é trabalhado com pessoal de linguagem e é muito importante você entender não só para a a questão do ENEM gente é fundamental para o ENEM e não deixe né acumular você que é primeiro ano você que vai daqui a pouco a gente vai trabalhar para o segundo ano não deixe para estudar tudo no terceiro ano leia tenha curiosidade essa aula eu quero saber um pouco mais sobre o Egito vá na internet procure vídeos procure artigos você vai encontrar muita coisa muito tá bom um beijo bons estudos e até o capítulo 4 tchau tchau meu povo um beijo Obrigado.